Tem seis processos, 48.559.51.2013.93. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Concessionária de Serviço de São Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. Diretor-relator, doutor André Teptoni. A resolução 1.389 de dezembro de 2012 homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Sulgipe. E pelo despacho nº 935 de 1º de abril de 2013, a Superintendência de Fiscalização da ANEL, a SFF, anuiu a transferência de ativos da subestação Estância e de trecho das linhas de transmissão associadas à distribuição de 69KV Jardim Estância e São Cristóvão Estância de propriedade da Energiza Sergipe para a Sulgipe. Então vejam, após a aprovação do processo tarifário do terceiro ciclo, houve uma transferência de ativos, uma incorporação de ativos pela Sulgipe. Assim, em 11 de abril de 2013, a Sulgipe solicitou a revisão tarifária extraordinária para reconhecimento dos ativos mencionados em sua base de remuneração, tendo em vista que aconteceu pouco mesmo após o processo tarifário. Em 8 de agosto, foi realizada a reunião entre a Sulgipe, Energiza Sergipe, CHESF e ONS, objetivando definir as etapas de ampliação e reforços na subestação Itabaianinha e a efetiva transferência de cargas da Energiza Sergipe para a Sulgipe. Em 31 de outubro de 2013, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira encaminhou o Memorando 1.468, informando os valores finais dos ativos que foram transferidos da Sulgipe. Assim, em 31 de outubro de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 480 para subsidiar o julgamento do pedido de revisão tarifária extraordinária interposto pela concessionária ao relatório. Procuradoria. Trata-se aquele pedido de revisão tarifária extraordinária? A procuradoria não emitiu parecer nesse caso, mas a delimitação do pedido de revisão tarifária extraordinária passa necessariamente para uma análise da causa apontada pelo agente e esse evento que vai provocar uma possível revisão tarifária extraordinária, ele tem que ser um evento externo, ou seja, não causado pelo agente e nem sujeito, de alguma maneira, à sua gerência e tem que provocar um desequilíbrio econômico-financeiro e um impacto significativo. Essa é a delimitação da doutrina do direito administrativo e também da cláusula sétima dos contratos de permissão, onde tem uma cláusula de revisão tarifária extraordinária essencialmente com esses contornos. Então, observado esse delimitamento jurídico, a matéria está apta de ser deliberada pela diretoria. O efeito médio percebido pelos consumidores da SUGIP em razão da revisão tarifária de 2012 foi de menos 3,05%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 1,69%, que somados a componentes financeiros, que correspondem a 0,95%, resultou no reposicionamento final de 2,64%. O pedido de revisão tarifária extraordinária da SUGIP baseia-se na alteração de seus custos de parcela B após a inclusão dos ativos transferidos da Energiza da SUGIP em razão dos seguintes impactos. A lega a concessionária, na base de remuneração, pelo acréscimo da remuneração adequada e da cota de reintegração regulatória, nos custos operacionais, pelo incremento de 46,14 km de rede aos ativos da concessionária, que também pontua no caldo fator X pela alteração do componente T diante da aquisição desses ativos. A nota técnica da SRE, de número 480, assinalou que o impacto resultante na inclusão dos ativos na base de remuneração alteraria o índice de reposicionamento tarifário em 0,97%, conforme está discretizado na tabela 1. Em relação aos custos operacionais, o acréscimo da extensão de rede afetaria 0,03%, o resultado da revisão tarifária homologada em 2012. Então nós temos aqui a tabela 1, trazendo os valores aprovados pela resolução em 2012, a resolução de número 1.389, o valor considerado na resolução e o valor a ser considerado caso tivesse sido contemplado essa inclusão de ativos. Então nós temos uma variação no reposicionamento econômico de 2,69% e uma variação no reposicionamento com financeiros de 3,64%. Adicionalmente, senhores diretores, haveria também variação no caldo fator X pela alteração do componente T, pelo fato de a inclusão de ativos nos custos operacionais. Conforme mencionado na nota técnica 413, de 30 de novembro, o componente T tem por objetivo estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Assim, ao longo do ciclo tarifário, o nível de custos operacionais reconhecidos, na etapa 1, vai paulatinamente migrando para o nível definido na análise comparativa, que seria a etapa 2. No caso da SUGIP, o componente T do fator X passaria de 0,63 a 0,61, pela alteração dos custos operacionais. Diante dos cálculos apresentados, conclui-se que a transferência de ativos resultaria em impacto de mais ou menos, de mais ou menos, em torno de 1% no reposicionamento da tarifária, quando observado apenas os resultados da parcela B, homologada pela resolução 1389. Conforme o procurador colocou, um dos motivos para justificar a revisão tarifária extraordinária seria, conforme diz a delimitação da doutrina do direito administrativo, o impacto significativo na tarifa. E o que a gente não está se verificando nesse caso. Destaca-se também que toda a motivação para a transferência do ativo foi fundamentada no atendimento da SUGIP pela rede básica e na significativa redução de custos da parcela A pela queda dos montantes contratados no sistema Energiza-CGIP. Ela deixa de pagar a conexão na concessionária NAD e passa a acessar a rede básica. E acréscimo dos montantes contratados na rede básica, que seria a migra do MURG para o MURG, ocasionando redução tarifária que seria percebida pelos consumidores finais da concessionária. Foi nesse sentido, inclusive, que houve a anuência, a transferência, conforme consta do despacho 935-2013, que ressaltou, entre outros pontos, que a concessionárias, em referência, deverão ajustar o CUSD e o CCD para fazer as adequações aos encargos de uso de contrato decorrente desse novo contrato. E pontua também que a presente anuência não implica o reconhecimento dos valores dos ativos para fingir composição da base de remuneração regulatória das distribuidoras, os quais estarão sujeitos à validação e ajuste mediante fiscalização posterior da ANEL. Ressalta-se ainda, senhores diretores, que a eventual revisão extraordinária, conforme pleiteada pela SUGIP, também deveria contemplar a redução dos custos com o uso da rede, ou seja, o valor do MURG, que é mais alto que o do MURG. Ou seja, incorporar simultaneamente tanto os impactos positivos da parcela B quanto aqueles da parcela A negativos. Então, a parcela B são os argumentos trazidos pela concessionária pelo fato da aquisição de ativo e aumento em 43 km, mais ou menos, de operação e manutenção. Entretanto, nós temos o custo do FIO na parcela A, que por essa migração, ele tem um sinal oposto ao que acontece na parcela B, ou seja, ele cai. Isso porque a anuência concedida em abril de 2013 já permitiu que fossem editados os contratos vigentes de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, conforme a gente leu a observação da área técnica. No entanto, conforme se observa da ata de reunião realizada em 8 de agosto de 2013, entre as concessionárias de distribuição ONS-CHESF, as cargas da SUGIP, que hoje são atendidas por sua supridora, somente serão efetivamente transferidas para a rede básica nas seguintes etapas. Em 2015, após a instalação do transformador de 100 MVA pela CHESF, em 2018, as demais cargas da SUGIP, que seria o caso da Abrama, Aruaman e de outros consumidores, serão transferidas para a rede básica. Depende-se, portanto, que, até as datas mencionadas, a transferência do suprimento das cargas da SUGIP não será adequadamente concatenada à transferência dos ativos dos distribuidores, inclusive, conforme foi informado pela própria concessionária, a SUGIP já formalizou a manutenção dos contratos existentes com a energia da SEGIP, ou seja, a independência operacional dos ativos tratada no despacho 935 não será observada em 2014, mas apenas ao final de 2015. Nesse sentido, não é razoável reabrir a revisão tarifária periódica da concessionária, de modo a considerar apenas uma parte dos efeitos observados na transferência dos ativos, que seja o acréscimo da parcela B. Observa-se ainda que a próxima revisão tarifária da SUGIP será realizada em 2016, portanto, ao que tudo indica, todos os efeitos do remanejamento das cargas já estarão plenamente incorporados ao sistema da distribuidora e poderão ser tratados no processo ordinário de revisão tarifária periódica. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005951-2013-93, voto por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária da SUGIP para, no mérito, negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama que a editoria decidiu, por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária da concessionária de distribuição Companhia Sul, seja de pano de eletricidade, SUGIP para, no mérito, negar-lhe o provimento. Próximo. Obrigado.